O detento, o Elton Ferreira da Silva, de 37 anos, confessou ter assassinado o interno Flávio Alves da Silva. Flávio Cabelo, como era conhecido, foi encontrado morto durante o banho de sol. Era por volta das 10h40 da manhã, quando os agentes ouviram barulho, como o de uma briga. Neste instante, eles foram até o pátio e encontraram o detento morto. A morte do detento foi presenciada por cerca de 30 reeducandos, todos do seguro, uma ala destinada a presos de alta periculosidade. A cena encontrada pelos agentes prisionais foi assustadora. Flávio estava enforcado, dependurado na grade do pátio e com várias perfurações pelo corpo. Um objeto, semelhante a uma faca artesanal, foi encontrado cravado no peito da vítima. Os reeducandos que ali estavam foram levados imediatamente de volta para suas celas. Foi nesta hora que o Elton teria se apresentado, alegando ser ele o autor do crime. Nós fomos avisados, eu e o supervisor de segurança, e chegamos à unidade, indagamos, e um deles, o Elton Ferreira da Silva, assumiu ser o autor do homicídio. Flávio, a vítima, cumpria pena em regime fechado por homicídio. Sobre a motivação do crime, o Elton apresentou duas versões. A princípio, quando nós chegamos, ele alegou que o Flávio estava exercendo uma função de liderança dentro da ala, e com isso, constantemente agredindo e oprimindo os demais internos. E ele teria se revoltado com isso. Depois, quando nós nos conduzimos para a Polícia Civil, ele alegou que a vítima do crime do Flávio, anteriormente, era parente dele. Levado à delegacia, o Elton foi autuado por homicídio e levado de volta para a prisão. E esse não é o primeiro homicídio que ele confessa. Em 2016, no mesmo presídio, ele assumiu ter matado o reeducando Paulo Henrique Dias, de 29 anos. O homem estava preso há dois dias, acusado de lesão corporal e ameaça contra duas mulheres. Na época, o Elton alegou vingança, já que supostamente teria vínculos familiares com as mulheres que haviam sido agredidas.